Você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se agenda, a gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página, irritando, sofrendo, nós aprenderemos E o orgulho quer entrar, hoje é tão menos Já tentamos sozinhos, e com outras pessoas nada de amor Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou E o que? Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo, e tudo tava me acabando E sim, baguei você, sofri e compro Mas o medo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo, e tudo tava me acabando E sim, baguei você, sofri e compro Mas o medo nunca te enfelejou Como é que foi o show pra vocês? Meu Deus do céu, foi top demais Acertei o nome Não, a energia do pessoal tá incrível aqui em Ribeirão Preto Que é a nossa cidade, né? Hoje a gente mora em Goiânia, sente muita saudade E quando vem aqui e recebe uma energia dessa Não tem preço, viu? Obrigado a galera da Clube FM pela parceria e pelo convite Estamos muito felizes de estar aqui nessa festa As fãs continuam gritando muito Graças a Deus Também graças a Deus Agradecer toda a equipe Clube FM Juliano Pizani, Seu Paulo Ter convidado a gente mais uma vez aqui Tá tocando, fritando nossa música Pra gente é um prazer imenso Tá na Clube? Tá legal! Vambora, moçada! Tchau!